O segredo para economizar na declaração de imposto de renda. Se você faz investimentos, certamente faz parte do grupo de contribuintes que sofrem com dúvidas na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Esse vídeo foi feito especialmente para te ajudar, mas calma, tudo que será falado aqui é legal e obedece rigorosamente a lei. De fato, existe a condição de abatimento dos investimentos feitos em previdência privada na base de cálculo do imposto de renda. No entanto, é importante comentarmos alguns detalhes para que você possa fazer tudo de acordo com as regras da Receita Federal. Dentre os tipos de previdências complementares mais comercializadas atualmente pelas seguradoras e oferecidas pelos bancos comerciais, estão o VGBL e o PGBL. Mas somente um tipo permite o abatimento que citamos como despesas dedutíveis. O Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL. O PGBL deve ser escolhido pelos contribuintes que fazem a declaração de ajuste anual de imposto de renda pelo formulário completo. As contribuições realizadas podem ser deduzidas até o limite de 12% da renda bruta tributável para apuração da base de cálculo do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual. Mas importante, também é necessário ser contribuinte do NSS ou da Previdência Social Oficial ou ser aposentado para usufruir destas deduções. Quando os valores depositados no PGBL forem resgatados ou recebidos por meios de renda, haverá cobrança de imposto de renda sobre o valor total resgatado. O imposto varia entre a isenção até 27,5% no regime progressivo. Já no regime regressivo, varia de 35% a 10%, de acordo com o tempo das aplicações realizadas. A alíquota dependerá do regime tributário da Previdência, que o investidor escolheu do seu plano e de sua situação fiscal na época da retirada. Na tabela progressiva, no momento do resgate, incidirá o recolhimento de 15% de imposto de renda na fonte e o restante sofrerá o ajuste na declaração anual. Já na tabela regressiva, a atribuição é definitiva, portanto, não ocorrerá ajuste anual. O contribuinte que resgatar futuramente os valores deverá lançar, no caso da tabela progressiva, na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e, no caso de tabela regressiva, em Tribuição Definitiva Exclusiva da Fonte. Deverá também informar o nome e número de CNPJ da fonte pagadora, o valor total resgatado e o imposto já retido na fonte. Vale ressaltar que este benefício não isenta necessariamente o pagamento do imposto de renda sobre o PGBL por parte do contribuinte. O que ocorre é um diferimento da parte do imposto de renda, isto é, um adiamento do possível pagamento do imposto de renda. O benefício fiscal anunciado pelos bancos não pode ser tomado de maneira isolada, como normalmente suas propagandas costumam anunciar. Deve ser analisado dentro do contexto do investidor através de diversas variáveis, que vão desde a situação fiscal do contribuinte até alternativas de investimentos, que poderão ser escolhidas através de uma carteira própria de investimentos. Ter inteligência financeira não é só ganhar mais dinheiro, mas também saber como administrar os seus custos. Se você gostou do vídeo, que tal se inscrever em nosso canal e ativar o sininho? Dessa forma, toda vez que publicarmos um vídeo, você será avisado. Até a próxima!